Olá, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Este vídeo corresponde à conclusão deste mandala. Até agora, nós vamos ver o quão interessante é aprender a técnica para desenhar. A maior possibilidade de fazer novos desenhos de acordo com o que você conecta. Nós vimos a pintura de folheiros, e neste tutorial do Golf Mandala, você aprende a pintura de pintura em acordo com o primeiro vídeo. Para vocês que estão novos aqui, meu nome é Patrícia. Bem-vindo! Os links e informações para completar este mandala são avaliados na descrição do vídeo. Peça e alegria para sua jornada, e vamos ter que divertir! Aqui está o resultado do segundo vídeo, e nós vamos seguir a mesma linha da origem. Colocar os pontos perto de cada um e deixar que a flor passear no processo, sempre seguindo o seco. Aqui estou usando a parte mais fina, porque eu quero mais delícate, e com a mesma parte, eu vou encerrar toda a área. Música 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Agora eu aplico o verniz com uma luta pequena e assegurando que toda a área está cobrada. Obrigado por assistir! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e recebem mais como esse. Compartilhe com um amigo que gostaria de receber esse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, deixe-me saber. Eu espero para você no próximo vídeo.